Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas! Eu sou a Ana Paula do Ateliê Arte com Amor e hoje eu vim trazer uma dica bem legal pra vocês. É um vestidinho que uma amiga deixou lá no grupo pra eu, que era um vestidinho de criança, tá? A maioria dos meus vestidinhos eu sempre procuro fazer de roupinha de criança e passar pro pet, tá? Mas isso não impede que você também não possa fazer de pet pra pet, tá? Mas fica mais legal, fica mais desafiador e é isso que nós gostamos, tá? Então, como que a gente vai fazer? Esse vestidinho, ele, eu vou desenhar ele mais ou menos aqui no papel pra você. Ó, o vestido, ele é um vestidinho, assim, normal, né? Que é pra de criança. E ele é com a manguinha raglan e aqui ele tem um recorte e tem um lacinho aqui também do lado, tá? Bom, então, o que que a gente vai fazer? A gente já tem um molde de base, eu já ensinei como fazer do molde de base pra manga raglan. Então, daí você vai precisar da parte das costas, da parte da frente, a manga e a gente vai pôr a saia, tá? Tá? Então, aqui na minha manguinha raglan, né? Naquela parte raglan, que é a parte das costas, você vai pegar e vai fazer aquele recorte, esse recorte aqui, tá? Tá? Aí, você pode fazer, subir aqui o tanto que você achar que vai ficar legal, tá? Então, você pode achar a metade e fazer, ou fazer um pouco mais pra baixo ou mais pra cima, tá? Então, aqui no caso, eu peguei daqui pra baixo, pra cima, eu coloquei mais ou menos 4 centímetros. E fiz isso aqui, ó, tá? E aí, você vai cortar separado essas duas peças pra depois você encaixar, tá? Então, aqui no molde, você vai ver que tá escrito recorte, que é essa parte aqui, tá? Esse vestidinho, no caso, nós vamos colocar ele aberto nas costas. Então, quando você pega o seu molde de base, você vai deixar ele aberto nas costas e não à frente, tá? Então, você vai manter essa parte aqui do seu molde de base com a parte do botão. Bom, beleza. Então, a parte das costas já tá pronta. A parte da frente, você nem vai mexer praticamente em nada, né? Você vai deixar ele na altura da cintura aqui. A cava da manga vai ser a mesma coisa aqui, aqui. Só que a frente, ela vai ser fechada. Então, você vai cortar o seu tecido dobrado. E a parte das costas, você vai cortar duas vezes. E a frente, uma vez, tá? A manga, você já vai usar, porque a manga já tem. Então, aqui é a dobra da manga, duas vezes. E a saia? A saia, também, ela é aberta nas costas, tá? Pra aparecer tudo nas costas. É, pra aparecer não. Ela vai ficar aberta nas costas com o botãozinho. Então, a saia, você também vai cortar duas vezes, tá? Porque aqui, onde seria a dobra, nós não vamos pôr dobra. Nós vamos pôr botão. Tá ok? Então, o molde é bem simples. Mas, eu vou deixar um tamanho disponível em PDF, gratuito pra vocês. Que vai ser o tamanho P, tá? PP, pra vocês, tá bom? Pra vocês tentarem fazer. E pras meninas do grupo, aí, depois, eu mostro com mais... Vou fazer um vídeo só ensinando a parte da modelagem, daí, pras meninas do grupo, tá? E o molde é esse aqui, tá? Vai ser uma folha única, tá? Então, a saia aqui vai ser a dobra, a manga, a parte das costas, ó. A costura A, eu coloquei. E aqui, vocês vão ver que é a costura A, então, vocês sabem que vocês vão encaixar aqui. Tá bom, gente? Então, sem muitas delongas, sem muitos blá-blá da vida. Porque quem quer conversar, mas no cabeleireiro, não é o nosso caso. Então, eu já deixei meu molde aqui cortado, né? Aqui. O nosso querido lindo quebra-cabeça. Ó. A gente encaixa aqui, né? A parte da frente e as duas mangas. Aí, eu peguei que tecido que eu vou usar. Pra parte da sainha, que eu vou cortar aqui, eu vou abrir ela aqui. Tá? Eu vou usar tricoline, tá? Então, eu peguei esse tricoline de florzinha rosa, tá? Então, eu vou usar o tricoline pra sainha, tá? E pra parte de cima do nosso vestidinho, eu vou usar esse tecido aqui, plush, tá? Então, eu cortei, ó, uma vez a parte da blusinha de cima, que é a frente, tá? É um pink. Eu cortei duas vezes a parte das costas e o tecidinho aqui, tá? Que depois a gente vai e encaixa ele certinho aqui. A gente vê direitinho o lado dele aqui. Duas vezes a manga, tá? E aí, eu cortei duas tiras... De 21... Por 5,5 pra fazer os lacinhos do lado do vestidinho, tá? Então, é solamente isso, gente. Agora, nós vamos partir pra nossa... Então, a gente vai ajeitar as coisas aqui e nós já vamos entrar pro abraço. Bom, a gente vai começar pelo nosso vestidinho. A gente vai começar a emendar essa parte aqui, tá? Então, aqui é a parte do decote. Aqui é o recorte. Eu vou colocar ele aqui. Vou virar ele assim, né? E vou acompanhando ele aqui pra ele ficar costuradinho aqui assim, tá? Então, a gente vem aqui. Coloca aqui com toda a tricadeza do mundo, do mundo inteiro, né? Cuidado pra não puxar muito, porque o tecido de baixo, gente, ele estica, tá? Quer dizer, aqui no caso, eu tô usando o plush. Então, o plush, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele gosta de puxar. E eu tô fazendo na máquina caseira pra mostrar que na caseira também dá, tá? Porque nem todo mundo tem overlock. Ó, e aí ficou assim o nosso recorte, tá? Assim. E agora a gente vem e passa um zigue-zague aqui. Pra ele ficar certinho, tá? Ó, então, eu tenho um lado aqui. E o outro lado aqui. Tá? Assim. Tá esquisito? Tá, mas vai ficar bom. Agora a gente vai colocar a manga, tá? Então, a gente vai pegar a manguinha aqui e vai colocar, vai costurar ela aqui, ó. Ó, tá? Assim. Porque ela é assim, né? Então, você vem aqui e vai costurar a manguinha aqui assim, ó. Nessa parte aqui, tá? Então, bora lá. Aí, gente, coloquei aqui, né? Então, a manguinha tal aqui, né? Ó, e aí, aqui a gente vai colocar a parte da frente, tá? Vai virar ela aqui e vai colocar aqui assim, ó. Tá? E vai costurar ela aqui. A gente passa uma reta e passa um zigue-zague pra não desfiar. Que esse tecido aqui é lindo, maravilhoso, é fofo, maravilhoso, mas desfio. Solta a filhinha, né, gente? Ó. Ó. Aí, eu passei um zigue-zague aqui. E nós vamos pegar e colocar a outra parte aqui, tá? Então, aqui é a minha manga, né? Aí, eu venho aqui e coloco aqui e prego ele aqui, tá? Então, bora lá. Aí, galera, coloquei parte costa, manga, frente, manga e parte costa. Aí, na parte da manguinha, o que que eu fiz? Eu peguei um viés e fiz por dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha manguinha. Eu venho com o meu viés, passo um viésinho aqui assim, né? Costuro um viés, abro o bichinho aqui. Costuro aqui na minha manga, tá? E eu viro pra dentro, pra ele ficar assim, ó. Tá? Bem bacana. Então, bora lá. Ó. E a manguinha nossa ficou assim, tá? Ó. E aqui ficou lá do centro. E a gente vai fazer a mesma coisa na parte da frente, ó. Coloquei o viés aqui, virado pro lado da frente, né? Pro lado direito do tecido. Aí, eu vou virar ele aqui e vou passar a costura aqui também. Deixar ele todo assim, tá? Que vai ficar bem mais bonitinho, tá? Na minha humilde opinião, tá? E é bom, porque daí ele também não fica desfiando, né? Ó. Aí, ele ficou assim, tá? E a gente vai também colocar na parte da golinha, né? Porque daí ele vai ficar com o acabamento também bem legal. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos vir aqui, né? Coloca do lado de fora aqui, né? Do lado direito do tecido. Passa aqui assim. E depois vira pro lado de dentro, que vai ficar bem legal. Ou você pode deixar a beiradinha também aparecendo. Também fica do gosto, tá? Então, bora lá. Aí, galera, coloquei aqui no pescocinho, tá? Belezinha? Ficou lindo, maravilhoso. Ó, um acabamentinho bem legal, tá? Aqui. E agora, a gente vai virar ele aqui e nós vamos fechar a lateral. Deixar ele assim, ó. Fechadinho. Então, você pode ver que eu passei uma reta e passei um zigue-zague aqui, tá? Então, você vem aqui, ó. Ajunta as duas manguinhas aqui e fecha o bichinho aqui assim, tá? A lateralzinha aqui. Bora lá. Aí, galera, coloquei o viés, tá? Aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aquela reservada básica. Nós vamos pegar aqui a nossa sainha, a meia saia, né? E aí, a gente vai, você também, como eu sempre falo, daí você pode usar a sua imaginação. Você pode pôr viés, você pode pôr renda, você pode pôr glipir, você pode pôr o que você achar que vai ficar legal, tá? Então, aqui eu vou pôr o viésinho. Então, o viés eu vou colocar daqui, essa parte arredondada, até aqui. Só nessa lateralzinha aqui, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou abrir ele aqui, vou colocar porque eu quero que ele fique pra dentro, tá? Então, eu venho aqui, passo uma costurinha aqui. Ó, aí ele ficou assim, tá? Aí, a gente pega e vira ele todo pra dentro, tá? E aí, é só passar a costurinha aqui, tá? Pra ele ficar aqui, sim, viradinho pra dentro. E aqui ele ficar com acabamentinho legal, tá? Sem aparecer nada, né? Então, bora lá, vamos costurar. Ó, passei, tá? Ó, ele do lado de fora e aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso vestido, tá? E aí, a gente vai pegar ele aqui, ó, nessa parte aqui, assim, ó. E nós vamos colocar essa parte, a gente vai pôr virado pra cima, né? Pra depois ele virar pro lado de baixo. A gente vai colocar ele aqui, tá? Então, nessa parte aqui, você não franze muito, tá? Você dá um espacinho, porque depois nós vamos virar, tá? Pra fazer o acabamento. E aí, a gente vai pregar até... O tanto do viés passando pra parte aqui da frente, ó. Tá, ó. Passei bem, meio viés aqui, tá? Assim. Então, você põe meio viésinho aqui, passa uma costurinha e vai dando uma franzidinha, tá? Fazendo umas preguinhas. Que a Ana gosta de preguinha, tá, gente? Mais fácil. Mas cada um faz da maneira que achar que vai ficar legal, tá, gente? Costura, não existe muita regra, tá? Tem, assim, as regras, mas... Cada um costura de uma maneira e acaba dando certo, tá? É isso que eu quis dizer. Senão, o povo vai achar que pode fazer da maneira que achar, a vida... Não. E aqui. Aí, eu passei a costurinha, tá? Aí, eu vou passar um zigue-zague. E depois, a gente vai virar ela aqui, tá? Assim, tá? Que ele vai ficar. Então, agora, eu vou passar um zigue-zague pra ele não ficar desfiando. E a gente vai costurando. Aí, galera. Passei a costurinha aqui, né? Que a gente mostrou, que eu mostrei. O zigue-zague. E aí, depois, eu passei uma costurinha reta, virando ele pra baixo. Passando uma costura reta pra ele ficar certinho, tá? E agora, a gente vem aqui, ó. E fecha o vestidinho, tá? Você vira aqui ele assim, tá? E você vai fechar a lateral. Tá? Então, você fechou aqui. Fechou aqui, né? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vem pegar, tá? E aí, você vai fazer uma barrinha aqui, ó. Assim. E virar assim, tá? Você pode pôr o viés, tá? Mas como o meu viés não vai dar, então, eu vou fazer uma barrinha assim, tá? Então, eu venho aqui. Aí, eu passei e fiz a barrinha aqui. Tá? Então, ela vai ficar assim. Ó. Tá? E nós vamos fazer a barrinha nesse lado aqui também, tá? Aí, com as duas laterais fechadas, tá? Assim, feita a bainha. Não fechada, feita a bainha. Nós vamos pegar um viés e vamos colocar aqui. Viés não. Velcro. Só que, como o meu velcro, ele tá muito largo, eu vou tirar um pedaço... Eu vou tirar aquela parte que é onde a gente passa a costura, tá? Porque o vestidinho, ele é pequenininho. Ele é pra... Ele dá pra um pincher, tá? E o molde vai tá lá disponível pra vocês o que serve num pincher. Então, eu coloquei esse daqui do lado de dentro aqui do meu vestido. Essa parte aqui, eu vou colocar do lado de fora, tá? Então, eu venho aqui. O acerto, ele é aqui, ó. Então, aqui tá do lado de dentro, aqui vai ficar do lado de fora. E aí, a gente vai pregar o nosso velcro. Eu ia falar viés. Vocês perceberam que eu moro no sítio, né? Tem cavalo. Tem os cachorrinhos. O cachorrinho do vizinho latindo. Né? Passarinho voando. É nóis aqui, tá? Ah, esse vestidinho aqui também fica bonito. Vocês colocarem botão, tá? Botão de camisa mesmo, sabe? Fazer botãozinho de fechar, tá? Fica também bem legal. E cá tá pronto o nosso vestidinho. Bonitinho. Vamos desvirar o bichinho aqui pra mostrar pra galera. Tá? Ó. Daí, a gente vira ele aqui. E fecha ele aqui assim, ó. Tá? Ó. Aí, só dar uma acertadinha. Tira essas linhas. Fofa, né? Fofa, linda, de mundo de viver. E aí, cá ficou o nosso vestidinho. Deixa eu ajeitar as coisinhas aqui. Ó aí, galera. E cá ficou o nosso vestidinho, tá? Daí, vocês podem pôr lacinho, pôr botão. Aqui, vocês podem, se vão supor, vocês quiserem colocar o velcro, né? E depois, vocês podem pôr aqueles botão de mentira, né? Tipo, um strass, assim, só pra dizer que tem botão, né? Também vai ficar bem legal, tá? E aqui ficou o nosso vestidinho. Aqui é a parte da frente. Aqui ficou o detalhezinho. E aqui, a parte... Aqui é a parte da frente, tá? Quem quer, pode pôr também um elastiquinho pra deixar ele mais franzidinho ou não. Aí, a manguinha aqui, manguinha raglan. E essa aqui é a parte que ficou nas costas. Bem bacaninha, né, gente? Ó. Faltou o detalhe do lacinho aqui do lado, gente. Vamos botar o lacinho aqui. Eu tava vendo que tava faltando alguma coisa. Gente, ó. Quando vocês chegarem no 42, vocês vão ver o que que é bom, tá? Pera aí que nós vamos fazer o lacinho. A gente vai pegar aquela tira, né? A gente vai fazer a bainha aqui e a bainha aqui. E nós vamos fazer aquela costurinha do viés, tá? Assim e assim, tá? E nós vamos passar a costurinha aqui, ó. Tá? Então, bora lá. Ó. Fiz aqui a minha tirinha, né? Aí, a gente vai fazer um lacinho, tá? Aqui assim, ó. Né? Aí, eu vou pegar esse daqui. Que a minha maquininha tá lá em casa. Então, eu vou usar essa aqui mesmo. Que na hora do aperto, vai nessa aqui, né? Vou mostrar pra vocês que com essa daqui também dá pra fazer. Quem quiser saber... Quem quiser fazer uma maquininha dessa de laço, tem um vídeo meu aqui que eu ensino a fazer, tá, gente? Então, daí é só vocês... Aí... E aí, nós vamos fazer aqui. A dor, ele esqueceu. Do lacinho, do laço, do lado, né? E aí, nós vamos pregar aqui no nosso vestidinho. Eu coloquei aqui, ó. Entre... O... Essa parte de tecido e essa. E depois eu coloco um extraz. E vou colocar aqui também, ó. Entre o... O pink e o estampadinho. Pra ele enfeitar aqui, tá? Daí, nós prega aqui na agulha mesmo. E... Aqui assim. Tá? Eu vou fazer só mais ou menos aqui, pra não ficar perdendo tempo. Depois eu venho e costuro melhor, tá? Só pra vocês não ficarem aí, perdendo tempo. O vídeo ficar longo, chato, né? Aí, gente. Agora sim. Agora tá o vestidinho, né? Das meninas lá que pediram lá no grupo. Tá? Então, é assim. Ele ficou. Você pode fazer com outro tecido também, tá, gente? Vocês não precisam fazer com esse tecido de plush. Vocês podem fazer com tecido de tricoline, textolene, tá? Algodão. Vocês podem fazer de viscose. Vocês podem fazer com jeans. Vocês podem fazer com malha, tá? Aí fica do gosto de vocês, tá, gente? Ó. E aqui, cá ficou o nosso vestidinho. Depois eu ponho uma perolinha pink pra dar um contraste aqui. Ah, o lacinho também eu podia pôr aqui também. Ia ficar legal também. E aqui ficou a parte de trás. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Na verdade, essa dica foi das meninas lá do grupo, tá? É um modelo de roupinha de criança que eu transformei pra modinha pet, tá? O molde eu vou deixar disponível no tamanho PP, que serve assim pra um pincher, tá? Vou deixar disponível pra vocês lá na minha página do Facebook, que é Ana Artes com Amor. É só vocês irem lá e imprimir que vai estar em PDF. Caso vocês não tenham Facebook ou vocês não acharem lá, não tem problema. Só me chamar no WhatsApp que eu pego e envio pra vocês um tamanho, mas é gratuito pra vocês conseguirem fazer as suas roupinhas, tá bom? Beijo, gente. E até a próxima, se Deus quiser e ele há de querer. Tchau! 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 Tchau!